Após Marcelo Queiroga testar positivo para a Covid-19, Jair Bolsonaro vai ficar em isolamento por cinco dias. Cerca de 50 integrantes da comitiva presidencial também estão isolados e a ONU está rastreando as pessoas que tiveram contato com o ministro da Saúde nos Estados Unidos. Para comentar as notícias do dia nesta quinta-feira, José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Cristina Grêmio daqui a pouco, Isa Maria também que estarão conosco e a você que nos acompanha. Olha, essa notícia a gente tem que ver o lado bom disso tudo. O lado bom é que o passaporte sanitário agora está sob suspeita. O ministro obedeceu todos os protocolos sanitários lá na ONU. E será que esse passaporte sanitário traz realmente grandes resultados? Porque o ministro foi vacinado, duas doses da vacina e ainda pegou o Covid. Agora, talvez a ONU reveja os protocolos e informe os países que possam mudar os seus protocolos com respeito ao passaporte sanitário. O que acontece no Brasil é que a agenda dos mil dias do governo de Bolsonaro pode ficar prejudicado se o Bolsonaro apresentar sintomas da doença a partir de domingo, que é o dia que termina. Ele vai fazer exames no domingo. E aí ele tem na semana que vem todas as comemorações de mil dias de governo.